Em 2000, ela começava a ser a produzida no mundo. Já em 2001, começou a ser produzida aqui no país e continua em linha até hoje. Essa versão Essence 1.8, ano 2012, tem algumas reclamações. Então, para saber quais são, bora para o vídeo. Antes de a gente iniciar, gostaria de agradecer ao Geo Veículos, que cedeu o cilindro do carro para a gente fazer esse vídeo. Se você se interessar, o contato está na descrição. Mas vamos lá. Em 2009, era comercializado os motores e-torque. Esse motor aqui é o motor 1.8, 16 óvulas flex, com 132 cavalos no etanol e 130 na gasolina. É uma rotação máxima de 5.250 giros e um torque máximo de 18,9. Existem algumas reclamações no banco. Ah, faz parte, né? Vamos ver agora o seu consumo no álcool e na cidade, que é de 5,7 e na rodovia 6,4. Já na gasolina e na cidade, é de 8,2 e na rodovia 9,4. O de 0 a 100, ela faz em 11,6 segundos e a velocidade final, 175 km por hora. Essa é a ficha técnica e se você quer aprender a mecânica básica de carros, vai ter um curso aí no primeiro comentário. Começando com os pontos positivos. No início de 2009, era lançado o motor da Fiat, o motor e-torque. Essa aqui é em 2012. Não é mil maravilhas o motor e-torque, igual o motor GM família. Mas também é muito confiável, muito robusto. Com as manutenções todas em dias, você não vai ter dor de cabeça, meu amigo, na verdade. Realmente. E o câmbio, na verdade, também é muito bom. Bom, ele já fica em uma ótima posição, tem gatos precisos e bem macio e, logicamente, é bem resistente. E outra coisa, não sei se está dando para você ver muito bem, mas a altura do solo dessa doblou, cara, realmente é uma coisa muito boa. Mesmo carregada, ela vai abaixar um pouquinho só. Então, em lombar dessas coisas, não vai ficar pegando. Eu gosto disso. Você gosta? Eu gosto de rebaixar, mano. Pegar um pouquinho assim, rebaixar, fica da hora. Você está apertado, né? Certeza. Então, meu amigo, se você tiver uma dessa, pode resolver o seu problema. Por quê? Ela é muito versátil. Dá para você usar tanto para passeio, pegar a tua família aí, ó. Isso aí para fazer uma pescaria ou fazer outra coisa que você quiser. E também para trabalho. Provavelmente essa daqui era usada para trabalho, porque ela está um pouquinho suja, entendeu? Então, se você estiver precisando de grana, você pode colocar uma plaquinha ali, mais legalizado, logicamente. E ser taxista. Ou, se você quiser, você também pode fazer turismo. Aqui na nossa cidade tem duas lindas lagos que, meu Deus, hein, Miguel? É, só se for afogar o ganso na lagoa, mano. Não, não, não. Vai para a praia. Desce para a praia, então. Sabe por quê? Porque se for cinco pessoas ali dentro, vai ter um porta-malas de 665 litros. Agora, se for sete pessoas, vai ser apenas 200. Então, vai cinco pessoas ali, ó. E desce para a praia, vai curtir. Não vem aqui afogar o ganso, não, mano. Essa minivan aqui, meu amigo, tem uma estabilidade incrível. Nas curvas, ela vai te dar uma ótima segurança. Uma coisa boa também é a sua suspensão. Só de ter uma carga útil de 545 quilos, você pode pôr bastante gente dentro dela que vai tranquilamente, que vai muito confortável também. Uma coisa é os seus frios. Se brecar, você vai sair atrás de mim, mano. Não fica atrás de mim, não. Pelo amor de Deus. Brecar, lógico, breca, né? E se você tem uma bunda que eu sei que você tem... Não, vai dar. Quando você abrir essa porta, sentar as suas duas almofadas aqui, meu amigo, você vai falar isso daqui, ó. Que ótima posição de dirigir essa doblo tem, porque realmente tem. E ela também entrega uma ótima dirigibilidade, além de um ótimo conforto. Não só para o motorista, mas também como para os passageiros. E ela tem um rodar bem macio e gostoso para você no dia a dia. Faltou o mais importante dessa minivan, que é o seu espaço interno. O Amarildo vai mostrar para vocês. Com todo prazer, e realmente é muito bom, tanto aqui para o motorista, quanto para os passageiros aqui na parte de trás. Pera aí, porta, abre aí. Olha só. Realmente é muito bom. Eu tenho 1,75 de altura. Eu vou montar ali para os outros, o áudio vai ficar ruim, mas lá é só. Putz, batendo som. Min sentado ali e muito bom. Dá duas aí, pô. Tá, deve ter que colocar um tradutor aqui, mano. Meio pão sobra aqui na ótima posição que tem para o motorista, 3,75 de altura aqui atrás, então realmente tem um espaço muito bom para uma, duas, três pessoas. E lá atrás, e lá atrás? Pula lá atrás? Não, não, não. Pula lá. Ah, não. Duvido que você não pula. Você pode deitar o banco aqui, beleza? É o seguinte. O áudio vai ficar uma bosta, mano. Não, não dá nada, não. Então, ó, dou duas pessoas pequenas, beleza? A gente tenta e cinco, porque meu tamanho fica ruim. Quando puxar isso daqui, vai ficar um pouco desconfortável. Mas duas crianças vai, né, Miguel? Vai, vai, vai. Muito bem. Duas crianças de um metro e meio, assim, até que fica legal. Só pensa, não pega ar aqui, que é complicado. Agora nos negativos. Uma coisa, assim, que você vai concordar comigo, mano. É o seu design. Essa louca é muito feia, né, mano? Deus me livre do céu. Mas, não é proposta do carro. Então, pra trabalhar assim, vai valer a pena. Outra coisa também. É muito ponto cego. É muito ponto cego. É goce, é bonito, assim. Não, vai, ó. Para. Tem muito ponto cego. Então, gasta um dinheirinho. Põe uma câmera de ré, alguma coisa. Já tem câmera de ré, filho. Então, mano. Não, mano. Mas eu tô falando pros caras que vão comprar uma nova, mano. Aí sim. Não, é verdade. Aí você põe, viu? Você põe, viu? E é o seguinte. Outra coisa que tem várias reclamações é a parte de consumo. Isso já era um pouco esperado. Mas, meu amigo, é 1.8. 1.338 kg. Você quer que seja econômica? Esse daqui tá falando que o motor GM é mais... O motor GM é mais econômico. Esse motor é torque aqui. Vixe, a rapaziada xinga tudo, mano. O GM, então, é o de 2009 pra baixo. Aí vai valer a pena. Então, se você tem uma dessa, comenta aí pra falar pra gente quanto que ela faz na gasolina, na rodovia. Então, se você tem uma da gasolina. Tchau, tchau. Agora o modo geralzinho, você vai me perguntar, vale a pena ter um? Mano, com esse motor e-torque aqui, se você estiver procurando economia, esquece, não pega essa daqui. Pega essas mais antigas que vai ter o motor GM família. Agora, se você não estiver procurando isso, pode passar o cheque. Realmente, vem passar o cheque porque ela está custando 40 mil reais. O contato, você já sabe, está na descrição. Para você que gostou, né Miguel? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E até o próximo.